E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo eu lembro quando ele fala do seu filho, esse bagulho mano eu não achei legal, é relação de amor e olhos, vocês não precisam de batalha, é uma terapia de casal eu recomendo pra vocês, o rima em inglês, faz o rima até em português, por que que você tá gesticulando, se eu não falar que você é só frio e torturado na veia antes, o rima em inglês, japonês, até que tu tá ligado que agora eu faço a peça, eu tô com gosto, é hoje que eu bato na fã que eu tô mentindo o sorriso do rosto ae, deixa eu te falar meu mano, você chegou falando um bagulho pra você não ficar sagaz esse proceder aí que tu puxou, meu mano, aconteceu, foi, dois anos atrás e agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar visão de improviso se você parar pra pensar, nós é preto, nós tem que tá unido, nós é melhor que isso mas agora eu vou falar um bagulho pra você poder pegar visão de improviso porque você tá fazendo vários bagulhos, mas você nem é meu inimigo deixa eu falar pra você meu mano, você chegou até sorrindo mas hoje tu vai sair triste, dois pretos brigando só os brancos que saem aplaudindo só que mano, esse é meu pico você não ouviu sua bota, preto e branco resposta que calo ridículo é por isso que meu berço em casa já que te correu na aldeia, Junior, eu vim te buscar em casa tá por embora, eu tô andando com os pretos de quinto e já tá betrandando com os brancos de shopping eu adoro pro preto de quinto, preto de favela é treco de shopping é você que fala que esses vulgaristas também podem, com quem é a vinda, você tá em choque, tá ligado que eu vou além realmente preto tem que andar junto eu sei que eu tô eleito, eu sei que é o movimento preto, eu sou branco, mas eu tenho respeito eu sou branco, mas eu tenho respeito, isso aí não é papo de projeta é as coisas que todos os brancos falam pra no seu perigo, não é, RJ? olha só como é hipocrisia, garoto de polo, tem bandas de morada e não jorriba do apoio Sem maldade, Johnny Missy, maior campeão, não se define por localidade Não fala de localidade, seu vacilão Você tá no RJ, aqui tu não é o maior campeão Você fala do RJ, quem é o RJ? Me tá anotando até o RJ, quem é o maior campeão mesmo? Eu sou meu campeão, esse é seu fim O maior é o meu, só que ele correu de mim Ei, ei, você entendeu errado, não vim pra ser o maior campeão Eu me pedi você, com isso aqui é virar fã O cara fala que eu não correu A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight, meu mano, esse que é pra ceder Me chamou e falou que ele correu, quem tá correndo é você Se tu me chamou e falou que ele correu, quem tá correndo é você Se tu me chamou e falou que eu não tô com a line Eu viajei seis horas pra mandar punchline Até porque isso é jurânico Tô na tua, tem que ir te pancando Esperava mais do clã Você esperava mais Meu mano, você nem é sábio Seis horas, put-line, ficou na BRW Meu mano, surura Tô aqui, você vai de zoa Seis horas, roxo Onda, seis horas à boa Ei Você tem ligado, ajuda a ver a monstra Foda-se a PMW Me ajuda a ter a monstra Você tem que ir bem, meu nome Não tô por igual Mas eu sou eu Que vim fazer meu VIP-RAMP Meu VIP-RAMP se fudeu E hoje cê tomou nas costas PMW mostra Mas rima cê não mostra Aê, meu mano Sabe que eu sou eu darino Que pariu do caralho Te ganhei com o seu casilho Aê, 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 aê Aê, respeita Mas tudo respeito, beleza Respeito seu voto Você é cria Vem várias batalhas com antigamente Mano, aí Sem hipocrisia Respeita a sua história Respeita a sua história na rua Mas e você aí do lado? Você tem a história? Se tiver, me fala aí Qual é a sua? Aê, Nel Fala pra mim Na humildade mesmo De coração Primeiro round cê levou? Ui O mano falou que não levou Primeiro round E é isso aí Mas você acha que eu vou escutar Quem? O jurado que nunca arrimou Ou o Nel que é MC? Aê, Nel 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 Mano, seu papo é válido A revolta faz parte do compromisso Mas eu te pergunto Quando você começou Você estaria aqui Se alguém fizesse isso? Acho que não Então independente de você Cê cria Sou de favela Igual você é de favela Então respeita o menor Que tá na mesma correria Primeiramente nessa frase Aí meu mano Eu vou ter que te matar É que você tá acostumado A ganhar só encaixando na base Sem sua família pra votar Meu mano Sabe a rima continua Eu sou MC de rua A casa é sua Então se você não esquecer A família também é sua E eu não tô querendo desmerecer o mano Mas você tá ligado mano Sim Hipocrisia Que também se fosse eu Essa porra talvez também nem existia Nem existia Primeiramente Cê tá colocando o ego Na frente da sua ganança Eu tenho que contar com o seu argumento Isso aqui não é batalha de concordância Mano Então Se você não tiver rima pra trocar Cada mano Que você desmerecer do movimento Eu faço questão de levantar Só que eu te dizer Não se ajoelhe Eu tô pouco se fudendo Por que você acha mano Eu tô rimando É pra eles Eu tô pedindo pra você Concordar ou discordar Até porque você tem que discordar Porque se não fosse discordar Cê não tem nem porque nós batalhar Não tem porque nem nós batalhar Mas se você parar e estudar cinco elementos Cê vai ver que tem muita coisa pra gente concordar Então vamos alinhar Pra perceber que a sua rima não foi boa Eu tô rimando pra você Pra câmera entreter Assim como eu tô com o coração de cada uma pessoa Deixa eu falar pra você É uma parada Eu entendi legal Compreendi a caminhada Mas tá ligado meu mano Que eu não preciso nem falar mais nada Porque eu já vi que cê atacar ele Tu defende Qual foi? Tô atacando sua namorada Você não tá atacando a minha namorada nesse bang bang Só que mano Você é fresco Igual suco tang Na verdade meus irmãos Tô nessa cultura Isso é muito mais do que só ter laços de sangue Mais do que relacionamento Do que entretenimento Meu mano Você sabe bem que essa é a ocasião Eu sei que eu tô na mesma direção Só que seu papo foi de vacilão No meu papo foi de vacilão Você tem que ver Foi mal No meu verso de improvisado Diz assim Johnny Você sabe disso Porque é o choice pesadão No proceder Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo mano Muito mais sexo sutil do que você Porque a rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas eu sempre vou trazer autoestima pra minha favela De graça meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o trash Eu sou casado Olha pra cara do choice Luta comendo Ninguém Ai meu parceiro Agora te falo O papo que é de verdade Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo O bagulho que é louco moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ele é lindo até feio Me fala Johnny Com folha simpatia Simpatia O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria Obrigado de coração a todos vocês Obrigado a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto Tamo junto É nóis Falou E agora a todos A todos vocês E aí